Aí aí aí, fechete de melhão aí, só mandei um localizado em frente de todo mundo Esse é o canal dos doos porra Acende o balão, uma um pra relaxar Nós tem a noite toda pra pro CPI transar Fica mag, sua safada, com G e a tropa te pega Vai... Bate a, bate a, bate a, bate a, bate a, bate a, bate a P, bate a aproximadamente Você tinha por cima do palco, né? Pharm promises. Freya. Com budon. Com budon. Com budon. Com budon. Com budon. Com budon. Vai morenia, não para! Vai madrinha não para não Cupudão, cupudão 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 hum cupudão cupudão Vai modelinha não para não Cupudão 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 vai cupudão 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 CTP Vai descendo na xereca de uma forma khác seçene HC Sempre pl быть elastic É Jaú que tá no toque, porra, então pega, caralho